Fiquem ligados, vocês vão assistir o programa do Dedes, oferecimento Coca-Cola, abra felicidade. É isso aí galera, obrigado pela sua audiência entrando no ar no nosso programa e você está vendo uma obra incrível do artista plástico Musai. Você vai acompanhar aqui no programa vários momentos e várias obras deste grande artista, tá? Agora quero saber a Renata Lima, o que vai rolar no programa de hoje. Olá Dedes, hoje vai rolar. No quadro Nossa Gente Show tem o artista visual Fabrício Alves, o conhecido Musai. Suas obras estão espalhadas por diversas partes do Brasil. E Super Dicas em Pório Abreu com a convidada Cris Sofiate. Inauguração da loja infantil Blue Like, com marcas como Elos e Calvin Klein para Garotada. Super Dicas com a Dermatologista das Estrelas, doutora Caroline Perillo. Clique por dentro da programação do Cinemark. Acompanhe o doutor Rodolfo Ferrari e conheça a Fit Fast Food. Em Uberaba você irá conhecer o novo e badalado espaço Rafaela Borges. Você vai conhecer a nova coleção de acessórios de luxo Misty. Tem estreia com o quadro Odontologia com Amor com a doutora Vanessa Maynick. Tudo isso e muito mais na tela da Band Triângulo. Está todo mundo aqui no programa do Dedes. É isso daí Renata, valeu. Vocês viram né, o programa está recheado de atrações. E interaja com a gente através das redes sociais. No Snapchat, no Facebook, no Instagram e no nosso canal oficial no Youtube no endereço www.youtube.com.br Agora quero saber da doutora Caroline Perillo qual a super dica para hoje. Uma das maiores dúvidas do consultório é a diferença entre botox e preenchimento. Muitas vezes a paciente chega e fala, ah doutora eu quero fazer botox mas não quero ficar com aquela boca grande ou o rosto arredondado. E não é nada disso, porque o botox ele não aumenta volume, ele só trata ruga de expressão. Então hoje eu vou mostrar para vocês quais são as indicações de botox e as indicações do preenchimento. Então eu vou mostrar aqui na Leciane quais são as indicações e onde que a gente pode colocar o botox e onde que a gente pode colocar o preenchimento. Então qual que é a diferença? Botox ele não serve para preencher, para dar volume. Ele é feito para tratar a ruga de expressão. Então por exemplo, para tratar o pé de galinha, que são essas linhas que vão se formando na região dos olhos. Dá um sorriso, Leciane. Essa região a gente utiliza o botox. Por quê? Porque a gente quer paralisar essa musculatura e fazer com que as rugas não apareçam. Para tratar essa ruguinha da carinha de brava também, que é a ruga da glabela, a gente também usa o botox, porque ele vai paralisar essa musculatura. Para dar uma arqueada na sobrancelha e também tratar as rugas da testa. Eu vou pôr a testa para cima e vamos ver. A Leciane não tem quase nada, mas a gente vai marcar aqui como se fosse fazer o botox na testa da Leciane. Então o botox, gente, é usado para tratar as rugas de expressão. Principalmente do terço superior, onde é mais comum. Pé de galinha, glabela, região frontal. Mas a gente pode também tratar outras ruguinhas que só aparecem quando a paciente faz alguma expressão. Já o preenchimento serve, gente, para repor volume e tratar as linhas que estão no rosto da paciente sem que ela faça movimento nenhum. Por exemplo, para preencher o bigode chinês, preencher a região da área dos olhos que está formando a olheira. Se a paciente tiver aquela ruguinha aqui embaixo da boca, que é a famosa ruga de marionete. Então quando a gente quer repor volume ou tratar uma ruga que está estável, sem o movimento, a gente usa o preenchimento. Então vamos resumir? Botox é usado para ruga de expressão. Para aquela ruga que aparece quando você se movimenta, como por exemplo o pé de galinha. E preenchimento é usado para dar volume ou tratar rugas que já estão estáveis, que estão no rosto, sem fazer o movimento. Como por exemplo, o bigode chinês, a olheira, a boca e tudo que a paciente possa precisar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho sobre a diferença entre Botox e preenchimento. E semana que vem a gente se vê com mais um Super Dicas. É isso aí, pessoal. Agora uma Super Dica para vocês. Olha aqui, Sprite. Refreshe na lata. Imagina o seu Snapcode, o fantasminha do Snapchat que te indica. Aqui, impresso na latinha para todo mundo te seguir. Muito legal, né? Basta você acessar o site www.sprite.com.br, seguir lá, preencher os campos todos e mandar o seu Snapcode, tá? Então, olha que legal. O seu Snapcode pode aparecer, ser impresso aqui na latinha. A cada Snap, um novo refresh. Muito legal, né? Acesse www.sprite.com.br. Então, ó, valeu a dica, tá? E agora nós vamos para Super Dicas com a Empória Bell lá em Uberaba. E agora nós vamos para Super Dicas. Bom, gente, a nossa convidada hoje é essa mulher maravilhosa que está aqui do lado, que é a Cris Sofiati. Que além de ter um corpo maravilhoso, é uma empresária de maior sucesso aqui. Sempre mexeu com moda fitness e agora está inaugurando uma loja moda praia maravilhosa com o nome dela, Cris Sofiati. Cris, fala um pouco do seu estilo pra nós. Como é que é? Bom, Mônica, eu tenho um estilo, assim, um pouco despojado, mas ao mesmo tempo esportivo, né? Lógico. E é isso aí. Eu com esse corpo, eu também ficaria. Então, hoje eu vou tentar fazer um mix de estilos pra ver se vocês gostam. Com certeza, Cris. Nós vamos amar e vocês também. Fiquem com a gente. Bom, vou falar do primeiro look da Cris. É esse vestido com detalhe na manga, que é um vestido maravilhoso pro Réveillon. Ele é em seda com renda, que veste super bem. Bom, agora nós vamos falar do segundo look da Cris, que é esse vestido longo, super sensual da Farm, que tem a cava entrada. Tem também essa estampa floresta, que eu acho que é o ponto alto dele. O terceiro look da Cris é o vestido Olivia, da Lely Blanc, que ele, além de ser muito confortável, ele tem a vantagem que é uma seda que não amassa. Gente, o quarto look da Cris é um body de chifon preto. Essa é a saia da John John. É uma mini saia, tá? Que destaca essas pernas maravilhosas da Cris. E além de destacar, fica bem chique, não fica vulgar. Então é uma das peças mais vendidas da loja. Gente, o melhor desse programa é o final, porque olha o quanto que eu lucrei e eu acho que a Cris lucrou também, né Cris? Mônica, amei minhas compras. Foi ótimo. Não, ela já fez a lista de presentes dela aqui, já tá levando o Papai Noel dela, já tá completo. E nós esperamos vocês aqui com muitas dicas de presentes com preços maravilhosos, viu? O Natal tá aí, venha correndo pra cá. É isso aí galera, agora nós estamos num espaço muito legal, né? A Blue Lake, uma loja incrível que abriu aqui no Gávea Business. Olha, a criançada agora vai ficar super fashion e eu tô com a Kelly aqui. Hoje que tá com uma festa, né? Olha aqui ó, a meninada aproveitando pra caramba, né? Tá, tá todo mundo aproveitando bastante. Agora conta pra gente, né? No mundo da moda, a gente vê, né? As mulheres, os homens, né? Tem marcas, né? Cada um tem suas marcas. E agora as grandes, como a Calvin Klein, a Elos, estão fazendo também kids, né? Então, a gente tá com a Calvin Klein, com a Elos e vai chegar mais marcas. Acostamento, New Ballas, Calvin Klein e Gambo também, que é uns sapatinhos em couro pra criança, menorzinha. A gente vai trabalhar também. E o bacana é o seguinte, olha, você vem pra cá, traz a galera e a criançada hoje em dia, eles que decidem o que eles querem usar, né? Não são os pais mais, né? É, os meninos estão com opinião formada, né? Eles decidem, querem comprar. Agora então, ó, a gente vai mostrar aqui, tem a Pepa aqui, o Homem de Ferro. Venham conhecer aqui no Gávea, tá? Um espaço muito bacana, tem estacionamento fácil. A galera tem segurança aqui, é muito tranquilo. Segurança 24 horas pra gente ficar tranquilo, fazer as compras tranquilos. Pensa aí, olha. Eu, olha, seguinte. Julho, doutor Rodolfo Ferrari, me desculpa, mas, ó, hoje eu vou tá aqui, vou comer maçã do amor, vou experimentar esse bolo daqui a pouquinho, que tá demais. E valeu, brigadão, muito sucesso. Bacana, foi legal. É isso aí, gente, ó, todo mundo ligado. Cadê os meninos, todo mundo aqui, ó? Vamos lá, agora eu quero ver vocês, ó. Vocês, vem cá todo mundo, dando tchau pra galera. Vai gritando aí, vai aí. É isso aí, pessoal. Agora eu dei o intervalo e vim aqui tomar o coco da Bahia na Praça Sérgio Pacheco. E tem também 50 pontos de vendas pra vocês aqui em Uberlândia, tá? Ó. Muito bom. E tem opção, né, garrafinha de 1 litro e de 450 ml. Coco da Bahia, o melhor naturalmente, tá certo? Agora eu quero saber com o doutor Rodolfo Ferrari qual a super dica de hoje. Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui na Fit Fast Food. O objetivo hoje é mostrar pras pessoas essa ideia de comida fitness, mas com sabor, uma coisa gostosa de se comer e saudável. Há um tempo atrás me surgiu essa ideia de criar esses pratos fitness seguindo as proporções que eu uso em dietas. Eu tive o prazer de conhecer a Vanessa, que é uma chefe de cozinha já conhecida, renomada aqui em Uberlândia, mas que acho que passou a conhecer também esse lado fitness, esse mundo fitness. Então hoje a minha ideia é ela passar essa experiência que ela teve em relação a sair da comida convencional pra comida fitness e se é possível manter esse sabor, a qualidade e ao mesmo tempo ser um prato saudável. Então eu tô apresentando hoje, Vanessa, por favor, como é que foi essa experiência sua? Hoje a tendência da comida fitness é uma comida saudável, todo mundo hoje preocupado com o corpo, com a saúde. E quando você me chamou pra trabalhar eu tive que pesquisar bastante porque só trabalhava com comida convencional e eu vi que não é nada de outro mundo. A gente consegue ter uma comida saudável, a gente consegue desmistificar que a comida fit não é uma comida que não dá trabalho, que a gente consegue usar temperos como cheiro verde, alho, cebola, salsinha, que dá o tempero. O que dá tempero em comida não é óleo. Óleo já ficou pra trás, a gente nem usa óleo aqui no restaurante. Eu acho que um dia eu até falei pro Rodolfo experimentar uma coisa que eu já tinha criado, que eu tinha feito pra ele e ele falou uau, tá super gostoso. Eu falei, Rodolfo não tem nada, não tem óleo, com uma carne magra, com uma ricota bem temperada. Se eu colocar, se a gente fizer as cegas eu acho que ninguém consegue distinguir mais. Bom galera, eu espero ter passado a mensagem de que é possível ter pratos saudáveis em casa e de uma maneira prática. Que é só basta você esquentar 5 minutos no micro-ondas, por exemplo, e isso já tá pronto. Só que esses pratos fitness conseguem ao mesmo tempo ter sabor, ser coisas agradáveis. Então essa é a mensagem que eu queria que ficasse. Que a gente tem que tentar fugir um pouquinho das comidas prontas, industrializadas, conservantes. Porque esses pratos, eles são zero lactose, zero glúten, zero açúcar, baixo sódio e bem feitos, feitos por uma chefe de cozinha que dá sabor a isso. Ok? Fiquem ligados nos próximos Super Dicas. Abraço e fiquem com Deus. Valeu, Dr. Rodolfo Ferrari. Olha, realmente é de dar água na boca as comidas da Fit Fast Food, tá? Agora estreia no programa o quadro Odontologia com Amor com Super Dicas da doutora Vanessa Mairink. É com você! Olá pessoal, eu sou a doutora Vanessa Mairink. Eu sou cirurgiã dentista. Eu estarei agora toda semana com vocês no programa do DEDS dando dicas de saúde bucal, falando da estética do sorriso, falando sobre aparelhos ortodônticos, todo esse universo lindo e apaixonante que é o sorriso. É muito importante você cuidar do seu cabelo, da sua pele, usar roupas maravilhosas, mas a saúde dos dentes também é muito importante, não só pela estética, mas se você não cuidar dos seus dentes, você pode ter problemas de saúde decorrentes dessa falta de tratamento. Toda semana eu estarei com um assunto diferente aqui no programa. Eu gostaria que você me mandasse sugestões, dúvidas que você tem sobre a estética dos dentes. E na próxima semana eu estarei com um assunto muito interessante. É sobre ortodontia lingual. É um aparelho utilizado atrás dos dentes, onde você pode sorrir mesmo estando em tratamento. Vem comigo! DEDS, agora é com você! Valeu Vanessa! Obrigado! Adorei! Olha, seja bem-vinda ao programa, tá? Muitas dicas com a doutora Vanessa Mairink. Agora nós vamos para Uberaba conhecer um espaço muito legal, o Espaço Rafaela Borges. Vambora! 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 É isso daí, pessoal. Agora eu estou aqui, olha, em Uberaba, num espaço maravilhoso. Rafaela Borges está aqui comigo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Gente, olha, aqui é um lugar muito charmoso. É um salão de beleza, tem pilates. Conta um pouquinho pra gente, como funciona? Aqui é um espaço, né, voltado pra beleza e saúde da mulher. Um espaço de beleza, que é cabelo, maquiagem, sobrancelha, depilação. Temos também estética, estética facial, corporal, limpeza de pele, tratamento corporal, medic touch detox, temos criolipólise, também pilates pra mulherada ficar em forma, acupuntura. Então é o seguinte, a mulher chega aqui, ela vai ter um tratamento completo, né? E vai ficar mais linda, com o corpo bonito, cabelo, maquiada. Super em forma. Vai chegar aqui bela e sair mais bonita ainda, né? Existem pacotes especiais para noivas, festas de 15 anos? Existem sim, existem pacotes, depende o que a noiva precisa pro dia dela, né? Então temos pacotes prata, ouro e diamante. Cada pacote atende uma noiva diferente, né? Então é só ligar, agendar, marcar. É um dia, assim, muito especial pra noiva, então ela vai ser muito bem tratada nesse dia. Olha, uma dica muito especial pra você que mora aqui em Uberaba, na região, e das pessoas que vêm também de fora aí, do nosso Triângulo Mineiro, quando vier pra Uberaba, né? Porque tem muitas festas aqui, muitos acontecimentos, agende um horário pra você poder ir pra festa bonita, né? Com certeza. Formandos também, temos pacotes, preço super acessível, festa de 15 anos, estamos aqui à disposição pra atender e deixar cada um mais belo ainda. Então, ó, muito legal, espaço Rafaela Borges, aqui em Uberaba. Você aí de casa tá acompanhando as redes sociais, curta o Instagram, e olha, acompanhe a entrevista também, reveja, compartilhe, através do nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br www.youtube.com.br Durante o programa, eu apresentando em vários momentos o trabalho do Musai, tá aqui comigo, esse é o cara, olha, parabéns, que trabalho incrível, hein? Obrigado. Agora, como começou essa ideia, como surgiu esse trabalho? Você trabalhava com fotografia, e aí depois você foi pras artes plásticas, pra pintura, como surgiu isso? Na verdade, eu sou formado em artes plásticas, né? Eu trabalhei muito tempo com fotografia, mas eu tive um encontro bem legal com o grafite em São Paulo, foi mais ou menos em 2009, 2010, que eu cheguei em São Paulo, assim, depois de vários anos, e cheguei lá, fiquei muito encantado com aquela coisa toda da cidade colorida, uma cidade que era muito feia. Aquilo me conectou muito forte. A partir disso, eu falei, vou tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido aqui. Eu tava meio que mudando o meu rumo. E daí voltei a desenhar, voltei a... fiz um workshop com, inclusive, uma grafiteira aqui de Uberlândia, comecei a pesquisar melhor a coisa e comecei a entrar nas paredes. E aí você, por exemplo, é bem característico, né? É uma boneca? Como que é? Ela tem um nome? É uma personagem? Como é? Não deixa... é um personagem. É um personagem que vale para várias... para, assim... é para... é uma metáfora do ser humano. É bem lúdico, né? É um trabalho lúdico, com os traços simples. Sim. Eu queria dar os parabéns pra você. Eu já falei assim, eu acho o trabalho dele incrível, que você enfeita a cidade, tem vários pontos aí que vocês viram durante o programa. E quem quiser ter um trabalho seu em casa, ou de repente fazer a parede de casa, ou uma tela, você faz esse trabalho também? Faço, tem meu estúdio, se você quiser, posso falar aqui? Olha... É na rua Benjamim Constante, número 84. Eu tenho meu ateliê, meu telefone é 99135-9066. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com muito mais. E olha, não esqueça, acesse aí o nosso canal oficial no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br E não esqueça também de participar da promoção Refresh da Sprite. A sua carinha lá do Snapchat pode aparecer em várias latinhas. Basta você acessar o site www.sprite.com.br, tá? Então fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente volta. Tem muito mais pra vocês, porque tá todo mundo aqui na Band. Você está assistindo o programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Abra felicidade.